Quando a gente fala de moda, o básico que é o quê? Vai fazer estampa, estampa de camiseta, estampa localizada ou estampa corrida, né? Que é tipo aquela que vai se repetindo infinitamente, né? Mas de novo, mesma coisa do moralismo. Pensa na marca como um todo. Pega essa mesma ilustração. E se a tua ilustração fosse para a vitrine da loja? E se a tua ilustração fosse para a sacola da loja também? E se a tua ilustração virasse um bonequinho que vai junto com a roupa que a pessoa compra? Quem faz isso muito é por quê? Você vê a ilustração na mochila, na meia, na camiseta, no bonequinho e no chaveiro. Eles pegam essa ilustração e transformam em uma gama absurda de produtos. Então a galera de moda tem que mostrar isso. Além de você ficar atraente para o mercado de moda, você fica atraente para o mercado de publicidade, para o mercado de embalagem, para todos os outros. Deixa eu mostrar aqui agora no Behance. Eu peguei um exemplo aqui, ó. Adam Farias. Olha que legal. Tem a logo, ele mostrou a ilustração utilizada na logo, na marca, no cartão de visita, no envelope, na sacola, no papel de presente, na meia, na camiseta, na etiqueta. Olha que bacana. Desdobramento. Não virou apenas uma estampa, virou uma ilustração de marca. Isso é muito legal. Ele fez um gifzinho. Então de novo, o mercado de moda, você vai atrair outros mercados trabalhando nele.